Qual é a lição que tiramos da vitória de Trump na América e da ascensão e provável vitória de Le Pen em França e dos outros proto-fascistas na Alemanha, na Polónia, na Hungria e noutros países do leste europeu? Qual é a lição? O povo está a votar na direita e na extrema-direita porque se sente enganado pela esquerda. A esquerda que foi direita muitas vezes. A esquerda que alinhou em todos os esquemas neoliberais que prefere salvar um banco ou dois em vez de honrar os compromissos do Estado com os reformados, com os desempregados. A esquerda que se esqueceu de ser social e democrata. Não é possível manter eternamente as pessoas enganadas. Ter um discurso público que não bate certo depois com os compromissos que se assumem depois de se chegar ao poder. Não é possível prometer justiça e depois de vencer as eleições, marimbar nas promessas e cometer injustiças. E ainda achar que não se devem dar explicações a ninguém. Muito menos ao povo ignorante que apenas serviu para os eleger. As pessoas que querem uma mudança se calhar não sabem bem que mudança querem. Sabem apenas que isto que tem, isto que existe, não lhes agrada. E se a esquerda não lhes oferece essa mudança, se a esquerda não escuta os anseios das pessoas, então o povo vota na direita, na direita populista e demagoga, mesmo tendo a certeza que isto vai estourar, mas por essa via vai mudar. Enfim, aqui em Portugal a direita espera por mais uma oportunidade. Passos foi burro, mas há outros por aí. E Cristas não se ensaia nada em lutar pelo lugar dela ao sol. Não acreditam? Pois admiram-se.